Pouco de Deus! Quando a noite fria cair sobre mim E num deserto eu me encontrar Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu danço Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei Eu pulo, 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 pulo na presença do rei Quantos querem se celebrar nessa noite O Senhor balance a sua mão bem alta Então eu direi, então eu direi Oh, 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 pulo, 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 pulo na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei Um braço de vitória Clip, 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 na presença do rei Eu corro Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei Então eu direi, então eu direi Oh, 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 abro-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi Oh, 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 abro-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Senhor Senhor Amém São Amém São Música Jesus, whatever for your name, we'll never be ashamed of you I praise the Lord we are today, take, take, take it all, take, take, take it all You say the sun, from heaven to earth, the name of the soul, it's eternally hurt I'm such a truth, and all I've found is you, my God, I only ever give my all Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you I praise the Lord we are today, take, take, take it all, take, take, take it all Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you I praise the Lord we are today, take, take, take it all, take, take, take it all Run into the world, it kills you, God, follow me the shining light In your hands of power to save the world, my life Run into the world, it kills you, God, follow me the shining light In your hands of power to save the world, my life Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you I praise the Lord we are today, take, take, take it all, take, take, take it all Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you I praise the Lord we are today, take, take, take it all, take, 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 take it all Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you I praise the Lord we are today, take, take, take it all, take, take, take it all Take, 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 take it all This is the moment of you celebrating a bernard sobrenatural in your life Onde era tristeza se verá A linda honra me ornar, me ornar Com boas novas proclamar, yeah Uma nova história a celebrar É chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Ouça o som da minha grande festa Eu vou te ver uma virada Eu vou te ver uma virada Eu vou te ver uma virada Em minha vida eu creio Eu vou te ver uma virada O teu Deus vai te sofrer, meu irmão Com uma mudança poderosa em sua vida Celebre ao Senhor Onde era tristeza Onde era tristeza se verá A dupla honra A dupla honra A dupla honra me ornar, me ornar Com boas novas proclamar, yeah Uma nova história a celebrar Tira o pé do chão É chegada a minha hora É chegada a minha hora Meu silêncio já acabou Ouça o som da minha grande festa Eu vou te ver uma virada Em minha vida eu creio Eu vou te ver uma virada Eu vou te ver uma virada Em minha vida eu creio Eu vou te ver uma virada O que eu achava estar perdido Eu tinha desistido de sonhar Meu Deus já decretou Eu vou te ver uma virada 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 Sacode povo de Deus Eu vou te ver uma virada 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 Esse é o momento de você celebrar Esse é o momento de você celebrar Uma virada sobrenatural em sua vida Eu vou te ver uma virada Aleluia Aleluia Depara onde era a tristeza Onde era a tristeza se verá A dupla honra me ornar, me ornar Com boas novas proclamar Uma nova história a celebrar É a chegada minha hora É a chegada minha hora Meu silêncio já acabou Vou ouçar o som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada O teu Deus vai te sofrer, meu irmão, com uma mudança poderosa em sua vida. Celebre ao Senhor, onde era a tristeza se verá a dupla honra, a dupla honra me ornar, me ornar. Com boas obras proclamar, uma nova história a celebrar. Tira o pé do chão, é chegada a minha hora, meu silêncio já acabou, ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido? Eu tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festeja. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada.